Grupo Mulher-Parlamento Timor-Leste, Rússia Autoridade Local, a tu controla cidadão neve Tamasai-Sukularan, a tu evita caso sué bebê. Além de ne Rússia, Moussa Autoridade Nacional Comunicação, a tu regula censura boopsait nevehô conteúdo pornografia. Presidente, Grupo Mulher-Parlamento Timor-Leste, GMPTL, Lídia Norberta Arteten, caso sué bebê continua a acontecer e é território timor-leste. Tamba lá dungha controlo cidadão neve Tamasai-Sukularan, liuliu fatinco-sira. Tu ira Lídia Norberta, educação moral cidadão não é a mão mais importante a tu regula dos casos sué bebê. E a recomendação de GMPTL é a minha fase de elaboração e a resolução da nevema que resulta Rússia do Seminário Nacional Sué Bebê-Tinamkoto, que nem a gente vai tocar ali, né? E não vai Rússia do Ministério da Administração Estatória, né? Rússia, para a tu bela colabora o chefe suco, o ensa, dele rala o regulamento, e da nevema que ele controla a entrada e saída da comunidade. Rússia, né? Tate, né? Nem a suco, nem a suco, nem a aldeia, nem a aldeia, nem a aldeia. Líder GMPTL inamos, Russo, Autoridade Nacional de Comunicação. A tu rala o regulamento, o de ralo censura o website neve o conteúdo pornografia. Ministério competente com o Ministério da Comunicação Social, já nem a Secretaria de Estado de Comunicação Social, nevema que a CARMOS com a Autoridade Nacional de Comunicação, rotam órgãos, e da maneira que o ensa, a tu bela o censura o website neve o website neve o website neve o site neve o conteúdo pornografia neve o conteúdo pornografia neve o conteúdo pornografia neve o conteúdo. A gente confia no da AMAMBA BB refere. Laurindo Razahaba, Elvira de Carvalho, BRTTL.